Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Open Box da Avon, eu acredito que seja Avon isso aqui, provavelmente misturado com a Natura, porque agora une as duas né. Esse aqui é o Ciclo 18, ah é Avon mesmo, isso aqui já vi, um perfume aqui não tem, lá na consultoria lá, não é isso aqui? Isso mesmo, Ciclo 18 Avon, uma mini caixinha, isso aqui é um pedido de 25 pontos, deixa eu pegar um desolho aqui um pedidinho de 25 pontos, então vai ser uma coisinha muito rápida, fiz um pedido do da Natura, agora um pouco fica um pouco maior, daí vai render o vídeo Não tem nada de mais, esse é o vídeo mais curto, vou pedir o like aí para vocês, se inscreva no canal se você caiu aqui de paraquedas Gente, olha o tamanho, achei que era pequeno, quer dizer, achei que era um pouquinho mais baixinho no caso, esse aqui é meu Então, é aquele porta espaguete lá né, eu tenho os outros potinhos que estava comprando tudo separado, só para completar o meu pedido mesmo Interessante Ah, eles estão aqui ó, também esses potinhos aqui ó, é da coleção deles, estou gravando vídeo aqui na cozinha, estou montando minha cozinha Olha o que eu acabei de mudar, não totalmente ainda, estou vivendo nas duas casas Olha o tamanho do porta espaguete, olha o tamanho da minha mão, é umas duas mãos hein Gostei cara, show Aí também tem revistas, revistas novas, Ciclo XX Para variar, estão focando só na maquiagem e na companhia, vamos né Nada de novo, casa estilo Ciclo XX Lançamentos, interessante, saboneteiras Olha aqui os lançamentos, perfumes e saboneteiras Ah, é um organizador né, saboneteira não Então isso aqui é tão clássico né, essas coisinhas aqui vendiam em lojinhas de um real E colônias novas Organizador Espaço Natura, Ciclo XX A última do Natal Perfume Surreal Magic E por último, um caiaque Urbi Meu amigo Caco Se estiver vendo esse vídeo Olha lá hein Gente é isso, coisinhas pequenas Abraço E até o próximo vídeo